Fala torcida Tricolor, viram o que Abel Ferreira falou do São Paulo? Não? Fica até o final do vídeo que eu vou te contar tudo, mas antes já se inscreve no canal, deixa seu like e bora pra notícia. Torcida, mais uma vez o técnico Abel Ferreira mostra toda a sua arrogância. Perguntado sobre o rival São Paulo, toda vez tirar o Palmeiras das competições, fazer com que o Palmeiras tenha dificuldade na partida, ele respondeu da seguinte forma. Segundo Abel Ferreira, todas as vezes que ele enfrentou o São Paulo, o Palmeiras foi muito melhor. Pasmem, ele falou que o Palmeiras foi muito melhor que o São Paulo em todas as vezes que o São Paulo enfrentou o Palmeiras. É ou não é de dar risada, torcida? Para Abel Ferreira, o Palmeiras tem uma equipe muito melhor que a do São Paulo e o São Paulo deu sorte nos confrontos. É ou não é uma besteira que Abel Ferreira falou dessa vez? E eu quero saber a opinião de vocês, torcida. O São Paulo foi pior do que o Palmeiras todas as vezes que se enfrentaram e o São Paulo saiu vencedor? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Saindo mais notícias do nosso tricolor, eu trago pra vocês em primeira mão. Vamos São Paulo!